O que o xosse, o que arode, o xosse. É o orixá associado à capacidade das estratégias que trilha os caminhos das nossas conquistas. Por isso, ele carrega o título de adiagunã, estrategista que destrói o mal e oferece boas ideias. É o senhor do conhecimento que nos leva ao aprendizado do ser integral que nós somos e também a capacidade que possuímos de enfrentar os obstáculos. Orixá que traz a intuição, a percepção aguçada, a agilidade e a sorte. Ele carrega um outro título muito conhecido, adiagun, vitorioso caçador e guerreiro. Pois o xosse é o grande nobre caçador. Pois ele foi o primeiro aprendiz de ogun na arte da caça e da guerra. É a divindade que nos leva a todo tipo de conquista profissional e econômica. Por isso, ele é considerado o orixá da fartura e abundância. Também conhecido como protetor dos humilhados e dos injustiçados. Alaqueto, rei de Queto, Odé, caçador, Oloyemedi, homem de honra, portador de dois títulos, rei de Queto e, assim como algum, patrono dos caçadores. O que o xosse, adiagun, nos acolha. Se a morte e a doença estiverem cantando em nossas vidas, buscaremos refúgio na sua força, ó grande poderoso, que pode nos defender. Sábado agora, dia 22 do 4, às 17 horas, acontecerá a festividade aos orixás masculinos, onde louvaremos essa grande divindade, a fim de nos abençoar e o sucesso e a vitória estarem presentes em nossas vidas. Axé.